4 campeões do mundo, 12 títulos em campo. As semifinais da Copa das Confederações só colocam gente grande frente a frente. Prova disso está nos números, nas camisas, na bola, nos pés dos jogadores. E o Tribuna Esporte preparou um raio-x especial pra você ficar por dentro desses grandes encontros do meio de semana. A gente começa com o jogo do Brasil contra o Uruguai. Se o lado amarelo sobe, o azul celeste está embaixo ultimamente. Mesmo assim, os uruguaios têm ataque mais positivo que o nosso. 11 gols marcados contra 9 do Brasil. Tudo bem que o jogo contra o Taiti ajudou, né? Nossa defesa é melhor. O Brasil fez mais faltas, mas levou menos cartões. Equilíbrio mesmo, só no acerto de passes. Destaque Canarinho, Neymar, claro. Artilheiro da seleção e vencedor de três troféus de melhor em campo. Só que do lado deles existe Luiz Soares. Esse aí promete dar trabalho. Mas só vamos saber quem vai se dar bem na hora do jogo. Na outra semifinal, um duelo europeu. A Itália encara a Espanha com sede de vingança depois da Eurocopa do ano passado. A Fúria tem o melhor ataque e a melhor defesa disparado. Fez menos faltas, levou poucos cartões e ainda acertou 86% dos passes. Quer mais? Os espanhóis contam com a artilharia precisa de Fernando Torres. Já fez gol de tudo que é jeito nessa Copa. Do lado italiano está a experiência de Andrea Pirlo. O cara manda muito nas cobranças de falta. É verdade que Número não ganha jogo, mas eles ajudam a explicar um pouquinho da matemática imprecisa do futebol. Resultado final mesmo só em campo e a partir de quarta-feira.